bom aqui foi a tentativa de colocar a mesma conta em dois celulares como eu já tinha feito aqui o criptotab mais o vpn no s8 tentei colocar também no j7 mas só tá meio que espelhado não tá fazendo bom eu deixei aqui para gente fazer um teste mas eu acredito que não vai sair disso nem não dá para colocar ambos na mesma conta então vamos esperar para ver depois que eu vou fazer o lugar em outra conta nessa aqui criar uma conta e vou entrar como afiliado para gente ver que no pc eu já tenho o que o s8 tá o que o s8 tá fazendo criptotab light mais o vpn né que dá mil reis aí eu fiz aqui as 17 horas eu comecei as 17 eu tinha 23 12 aí no final deu 10 satoshis tá dando tipo 10 satoshi por duas horas cinco a cada uma hora no caso vamos esperar aí para gente ver